Oi meus amores, vamos aqui ao nosso terceiro Matt Brown, que hoje vai ser viver de aparências. Esse foi um tema mandado pela Júlia. Júlia, um beijo, adorei falar sobre isso. E realmente o que mais tem hoje em dia é gente vivendo de aparências. Eu vou começar esse vídeo com uma frase, vamos lá. Comprar o que não precisa, com dinheiro que você não tem, para aparentar ser quem você não é, para impressionar pessoas que você nem conhece. Não preciso dizer mais nada, né gente? O mundo virou isso. Bom, a vida que a gente leva hoje, gente, eles são escolhas que a gente fez lá no passado. Bom, hoje em dia as pessoas são divididas em dois grupos. São aquelas pessoas que estão satisfeitas com seu padrão e aquelas pessoas que estão insatisfeitas. Claro que tem pessoas que mesmo que elas tenham um padrão de vida baixo, elas estão super felizes com o que elas têm. O problema é que tem os insatisfeitos. Mas tem insatisfeitos que eles trabalham para mudar essa condição. E tem uns que encontram um atalho muito mais fácil e eles vivem de aparência. Sim, é muito mais fácil você viver de aparência do que você trabalhar para mudar sua condição financeira. Bom, esse grupo ele vem crescendo cada vez mais. Aparentar viver um padrão de vida acima da realidade. Bom, as empresas hoje, gente, elas vendem muitos sonhos, ilusões, aparência, satisfação. E hoje, nessa era globalizada, cada vez mais as pessoas querem ter o que elas nem podem ter. Então, aparentar ter se tornou muito mais fácil do que realmente ter. No passado, o ser era muito mais importante. Era ser um grande médico, eu quero ser um bom advogado, eu quero ser um bom profissional. Depois, veio o ter, que se tornou mais importante. Ter um bom carro, ter boas roupas, ter boa casa. Você não precisa nem ser, nem ter. Os dois demoram muito a vir. Aí tem gente que consegue um caminho muito mais fácil. Que é um caminho rápido. É parecer, ter e ser. Se, será que seu padrão de vida, ele cabe no seu bolso? Hum, será que aparentar ser o que você não é, vai te dar mais status? Mas até quando a pessoa, ela vai conseguir sustentar isso? Bom, eu mesma já ouvi falar na internet que uma bolsa Chanel, ela trairia muito mais seguidores pra um canal. Gente que deixa de comer pra comprar uma bolsa e um sapato. Ai senhor, é difícil acreditar. Gente, mas tem. Eu não estou criticando quem tem dinheiro. Quem tem dinheiro tem mais que comprar mesmo, tem mais que fazer mesmo. O problema são as pessoas que não tem e querem ter. Elas querem. Às vezes elas se endividam pra ter aquilo, pra elas simplesmente aparentar. Ou elas acharem que elas vão ser aceitas numa sociedade. Eu não sei muito bem como trabalha a cabeça dessas pessoas. Porque, gente, eu vou falar pra vocês. Eu até os 17 anos fui uma pessoa desprovida de vaidade. Muito desprovida de vaidade. Eu não sabia nem o que era maquiagem. Minha única maquiagem que eu tinha era um estojinho no Paraguai. E hoje em dia eu vejo que cada vez mais cedo as pessoas, elas estão, elas tentam aparentar coisas que elas realmente não são. Bom, pra mim, marca de roupa, sapato, essas coisas nunca foi nada, nunca valeu de nada. Já cansei de falar pra vocês que eu adoro a Primark, eu adoro a H&M, eu adoro lojas baratas, eu adoro comprar o bom e o barato. Porque eu não me apego às coisas, entendeu? Eu não preciso comprar um sapato de 5 mil dólares, de 3 mil dólares, sendo que, de repente, eu vou usar ele duas vezes na minha vida. Então, realmente, são coisas que não me apego. Claro que quem tem dinheiro compra aí até de 100. O problema, como eu já falei e repito, é quem não tem, né, gente? Então, status pra mim é comer bem, é fazer uma boa viagem, é poder pagar a escola dos meus filhos. Mas, pra isso, a gente tem que trabalhar. E o que adianta a gente fantasiar? Tanto por fora, isso é tão vazio por dentro. Minhas lojas preferidas, elas sempre vão ser aquelas que cabem no meu bolso. Eu nunca daria muito dinheiro numa roupa, nem calçado, mesmo se eu tivesse, gente. Porque eu sou o tipo de pessoa que realmente não ligo pra essas coisas. Então, se você me falar... Às vezes eu vejo vídeos que eu gosto, de pessoas que eu gosto, que eu sei que eles gostam de marcas. Tem marcas que eu nem conheço e olha que eu moro aqui fora e eu nem nunca ouvi falar. Então, gente, realmente, hoje em dia, infelizmente, tem pessoas que elas tentam viver o que não é a realidade delas. Repito novamente, isso não é uma crítica. Tem pessoas que têm dinheiro, tem pessoas que elas podem ter o que elas querem. Tem pessoas que elas investem naquilo. Às vezes, é o trabalho delas e eu acho que elas têm mais que investir mesmo. O problema é quando pessoas não têm e querem aparentar ter. Sabe o que eu já anotei muito no Brasil? Eu acompanho muitas pessoas no Facebook. Me desculpe eu estar comentando isso. Claro que eu não vou citar nomes. Mas eu já vi gente reclamando que o marido desempregado, ela com conta pra pagar, quase passando fome. E ela falando da festa de aniversário que ela estava fazendo pro filho dela. Tipo... Gente, festa de aniversário pra você... Ai, porque meu filho merece. Claro que o filho merece tudo. Mas o seu filho, às vezes, tem um ano, dois, ele nem tá sabendo o que tá rolando ali. Eu acho que você dando amor, você dando carinho, é muito mais importante do que uma simples festa de aniversário que vai te deixar endividado pro resto da vida. Ontem mesmo, eu vi uma pessoa que eu sigo no Facebook e ela colocou um post que as meninas que seguem ela devem ter visto também. Ela faz lembrancinhas de aniversário pra vender. Ela vive disso. E ela colocou que tem mães que recebem as lembrancinhas que ela faz, fazem a festa, agradecem a ela e tudo. E depois elas simplesmente cancelam o pagamento no cartão, falando que não receberam a encomenda. Gente, como é isso? Como pode isso? Isso é o trabalho da pessoa. Se você não tem condições de fazer uma festa, se você não tem condições de comprar uma roupa, não faça, não compre. Espere, trabalhe. Trabalhe pra isso. Tente ser alguém maior, tente ganhar mais do que você ganha. Aí sim, você terá condições pra realmente ter. Aí você vai ter, você não vai precisar aparentar ser uma coisa que você não é. Adianta você ter 10 contas de cartão de creche pra pagar e desfilar por aí com uma bolsa que custa mil, dois mil reais? Gente, simplesmente isso pra mim não faz sentido. Então, eu não entendo aonde as pessoas querem chegar com essa coisa de precisar aparentar o que elas não são. Bom, se alguém souber aí, vocês me explicam, porque realmente eu não consigo entender isso. Um beijo pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso terceiro Match Bronca. Um beijo pra Júlia, que me mandou, né, sugestão de vídeo. Se vocês gostaram, dê um joinha pra eu saber que vocês estão gostando desse tipo de vídeo. Um super beijo. Fiquem com Deus. Não esqueçam de me seguir nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, que é arroba Dani Delanos. Todos os links eu deixo aí no box de informação. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Beijo e até nosso próximo vídeo. Tchau!